115 bilhões de reais, esse é o valor do prejuízo do Brasil em decorrência do aumento de 15% do contrabando em 2015. No Dia Nacional de Combate a esse Crime, instituições se mobilizam e fazem ações contra a pirataria e a entrada ilegal de produtos no país. Em Porto Alegre, a ação começou no Largo Glênio Pérez. Depois, empresários encaminharam o documento à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público e ao Governo do Estado, pedindo maior rigor na fiscalização de impostos e no combate ao contrabando. O dinheiro que o Brasil não vê. É com esse apelo que movimentos ligados ao comércio e à indústria querem conscientizar as pessoas sobre os prejuízos do contrabando. Em 2014, o mercado informal brasileiro movimentou mais de 800 bilhões de reais, o que representa quase 17% do PIB daquele ano. Só no Estado, o rombo foi de 46 bilhões de reais. Esses números, sim, representam muito para a economia do Estado, onde nós estamos vivendo um período de crise e esses recursos estão passando entre os dedos. Então, e pior, ainda penalizando o comércio legal, o produto legal. Aqui, as indústrias mais atingidas são as de cigarros e de eletrônicos. Em 2015, o valor de maços apreendidos pela Receita ultrapassou os 42 milhões de reais. Já os eletrônicos chegam a quase 8 milhões. Hoje, o Rio Grande do Sul é o terceiro no ranking dos estados que mais aprendem mercadorias, perdendo apenas para o Paraná e São Paulo. Hoje, nós temos operações locais, que são operações cotidianas do dia a dia dessas equipes de fronteira. E temos ações mais elaboradas da divisão de repressão e do núcleo de repressão, utilizando de investigação, parcerias com outros órgãos, para fazer o combate desse contrabando que adentra aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Mas o crime de contrabando não é combatido apenas pela fiscalização. O contribuinte consciente também tem feito a sua parte. O senhor tem a preocupação de saber a origem dos produtos que o senhor compra, consome? Sim. Até mesmo pelas consequências que eu possa estar adquirindo um produto que venha me ocasionar dano.